Olá, meus amigos atiradores. Esse meu vídeo dá um alerta a vocês, ou dizer das dificuldades ou das características que eu encontro, quais são os erros mais comuns que os atiradores cometem. E eu praticamente cometi e com o tempo fui percebendo e fui mitigando esses erros e melhorando a minha prática do tiro informal. O meu negócio é acertar o alvo, eu gosto muito de fazer plink. Erro número 14. Esse erro é um erro que só os atiradores mais experientes conseguem perceber. Todos que estão iniciando, ensinem esse erro. E o erro é o seguinte, você achar que vai acertar alvos em diversas distâncias diferentes usando a mesma regulagem que você usou, por exemplo, para 10 metros. Você quer acertar alvos a 20, 25, 30, não vai acertar. Para cada distância existe uma regulagem diferente. Então, vocês vão ver alguns vídeos que eu já produzi aí, que entraram em ar. Você para 10 metros a tira com uma regulagem, 15 cliques para 10 metros, 25 cliques para 15 metros e vou aumentando esses cliques até alcançar alvos mais distantes, que o mais distante que eu já tirei com mira aberta, em pé sem apoio, foi 208 metros com a Micro X1000. Fui a quase 120, já foi a 130 com a Cate Santo. Não ficou registrado, mas em 110, 112 ficou registrado, tem registro disso, e vão aparecer no canal mais tarde. Mas para cada distância uma regulagem. Muito embora, com a minha caneta azul, eu vou mostrar para vocês um detalhe. Todo disparo de arma de fogo, qualquer arma de fogo, ou seja, qualquer deslocamento do projétil, ele descreve uma curva balística, que tem mais ou menos essa forma aqui. Então, na hora que você dispara, ela tende a subir, ela nunca está reta como as pessoas imaginam, tem de subir, e ela, depois pela própria força da gravidade, o projétil vai descendo. Então, o que acontece? Existem, basicamente, para uma determinada regulagem, dois pontos, olhando reto, baixo, achando, a visão nossa é essa, é a retilínea. E o disparo promove essa curva aqui, tá? Então, você tem uma regulagem, por exemplo, para 10 metros, você atira, passa no ponto, essa mesma regulagem a 10 metros, ela vai acabar servindo a um outro ponto mais distante. Isso é uma coisa que você tem que ir experimentando e fazendo. Aquele camarada lá de Caratinga, o Acnédio Moreira, ele fez um vídeo, eu já vi esse vídeo, esse vídeo está no canal dele, ele fez uma, uma, uma prova prática para mostrar quais eram as regulagens e quais eram os pontos que passavam o disparo nessa regulagem. Então, por exemplo, 25 metros, se está aqui 25 metros, ele vai passar também, sei lá, a 50 metros, vamos supor, 30 metros, a 10 metros, se atirou 10 metros daqui, mais tarde ele vai cair, vai passar na mesma linha dos, dois, da tua visada. Então, ele acerta tanto um alvo a 10 metros, como acerta um alvo a 15 metros. O outro acerta um alvo a 25 metros, mas também vai atingir um alvo a 40 metros. Tem que ver quais são essas duas, esses dois pontos. Sem uma maneira prática, você pode calcular isso. Mas, normalmente, você faz elevação da mira para atingir aquele primeiro ponto e, na medida em que o alvo, você for afastando o alvo, você vai fazendo novas regulagens, muito embora exista um segundo ponto onde essa curva balística passe. Então, é basicamente isso. Então, não adianta que você, com a mesma regulagem, vai ser muito difícil você acertar duas distâncias diferentes, a não ser que seja, nesse caso aqui, uma distância aleatória. Então, para 10 metros você vai fazer uma regulagem, para 20 metros você vai fazer outra, outra, para 30 você vai fazer outra, e assim por diante. I'll be back.